Olá pessoal, aqui é do canal Digitei e hoje nós temos um vídeo bem emocionante. Nós vamos mergulhar no mundo da sofisticação e do conforto sobre sofás modernos. Vamos descobrir designs inovadores, materiais bem luxuosos e funcionalidades surpreendentes dos sofás que vamos apresentar hoje. Vocês vão ver que ao lado de cada um tem um número e você pode escolher aqui nos comentários qual você mais gostou. Vou passando aqui e você vai vendo qual o mais bacana para você colocar no seu ambiente. Eu vou falando aqui por baixo e você vai escolhendo aí. Tudo começa com o design. Os sofás modernos não são apenas móveis, eles são obras de artes funcionais. Cada curva, linha e detalhe é cuidadosamente pensado para criar um visual deslumbrante que se encaixa perfeitamente em qualquer ambiente contemporâneo. Os materiais utilizados nos sofás modernos são escolhidos com maestria e de alta qualidade. Desde tecidos sofisticados e sustentáveis, esses sofás não apenas proporcionam conforto, mas também enriquecem demais a estética do espaço. A paleta de cores dos sofás modernos varia de tons neutros e elegantes a cores mais ousadas e mais vibrantes. Além disso, as texturas adicionam uma camada extra de charme, tornando cada sofá uma experiência tátil e irresistível. A versatilidade desses sofás modernos é bem surpreendente. Eles se adaptam a qualquer espaço, desde apartamentos pequenos, salas de estar espaçosas e até mesmo espaços menores. O design modular também permite personalizar o arranjo de acordo com a necessidade de cada ambiente. Sem falar, é claro, no conforto impecável. Não podemos esquecer que o conforto supremo que esses sofás proporcionam é realmente bastante elevado. Almofadas densas, encostos ergonômicos e assentos espaçosos criam um oásis de relaxamento que acolhe você até o final de dia. E não esqueça de escolher qual você mais gostou e deixar aqui embaixo nos comentários para outras pessoas também verem qual o mais bonito para botar nos seus ambientes. Ok, pessoal? Ok, pessoal. Então por hoje é isso. Se gostou aí, deixe seu gostei. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho aí para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Até a próxima!